Olá, boa noite. Boa notícia entrevista hoje o jurista e ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dippe. Só no STJ foram 16 anos. Dippe foi ministro também do Tribunal Superior Eleitoral, corregedor do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. É aquele mesmo que condenou o ex-presidente Lula em segunda instância. Ele é especialista em combate à corrupção e lavagem de dinheiro, atualmente é advogado e consultor jurídico. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigado, Amanda, a todos que estão nos assistindo. Que bom tê-la aqui conosco no Notícia, até porque são tantas dúvidas, ministro. Acho que todo mundo tem se tornado, de alguma forma, especialista em justiça, aprendido juridiquês, porque fazem parte do nosso dia a dia, né? Fazem parte do dia a dia e as opiniões são as mais diversas. São as mais diversas. E a dificuldade, mesmo aquelas pessoas que estão no mundo jurídico, é explicar tantos acontecimentos, tantas versões, tantas decisões, algumas corretas, outras incorretas, e que nós estamos vivendo num limbo, inclusive jurídico, muito por culpa do Supremo Tribunal Federal. Que não se entende, que os ministros não se conversam, que cada ministro é uma ilha isolada dentro de um arquipélago e decide conforme sua vontade. E essas decisões que são individuais, acabam sendo decisões que representam o Supremo Tribunal Federal. Quando não deveria ser assim? Eu gostei disso, porque se a gente estivesse escrevendo para um jornal, se eu estivesse entrevistando o senhor para um jornal, isso já podia ser a manchete, né? Nós vivemos num limbo jurídico muito por culpa, por responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Vamos tentar aprofundar essa ideia ao longo dessa uma hora de entrevista, ministro? Até porque eu queria começar perguntando ao senhor, e a gente vai falar muito sobre o Supremo também, mas de uma forma geral, como o senhor enxerga essa quadra que o país vive, em termos principalmente de política e justiça? Até porque parece que as duas andam cada vez mais juntas e misturadas. O Brasil vive, talvez, o pior momento institucional após a ditadura militar. Não com os mesmos parâmetros, com as mesmas consequências. Mas hoje nós temos um Brasil em que o Executivo, totalmente ineficaz e sob suspeita. Congresso Nacional, que não é respeitado e não se dá o direito de ser respeitado. E um Judiciário, que dentro dessa fragilidade dos demais poderes, acaba tendo demandado, às vezes, uma atuação excessiva, desproporcional. E acaba isso enfraquecendo essa tripartição de poderes. Consequentemente, nós não sabemos quem governa. Se é o Executivo, se é o Congresso, se é o Judiciário. Agora, eu posso garantir que os três, em conjunto, não estão harmônicos e muito menos uníssonos nesse mistério. Não estão se entendendo, né? Como se essa harmonia tivesse prejudicado, talvez, em função também desse Judiciário hipertrofiado. Dá para a gente começar a apontar responsabilidades? Por essa situação? Veja bem, eu acho que o Judiciário sempre avançou em temas polêmicos em relação à omissão do Congresso Nacional. Estou falando aqui em termos de Supremo Tribunal Federal. E tomou algumas decisões importantes, como o casamento homossexual. O casamento homossexual. O aborto de fetos anencefalos, né? Então, são questões que o Congresso acaba não legislando e o Judiciário toma a frente. No entanto, outras vezes, por ineficiência do Congresso, se passa, e do próprio Executivo, se passa alguns afazeres para o Supremo sob o aspecto de ações de constitucionalidade ou outras ações. E acaba o Supremo decidindo, bem ou mal decidindo, muitas vezes com algo que lhe é pertinente e outras vezes extrapola de sua função. Avança consciente ou inconscientemente daquilo que nós chamamos do ativismo jurídico. É aquilo que se comenta. Há hoje, sim, uma judicialização da política e há uma politização do judiciário. Quais as consequências disso? As consequências é essa instabilidade em que todos nós vivemos. não sabemos quais as consequências que possam adivir de tudo isso. O Supremo Tribunal Federal tem se mantido dentro da sua competência, muitas vezes, com rigor excessivo. O Congresso Nacional, nós estamos vendo, é incapaz de resolver os assuntos mais simples que digam do interesse da sociedade e quando não sabe o que fazer, vai ao Supremo. Uma coisa que me chama a atenção, o impeachment da ex-presidente Dilma. Todos os caminhos, todos os passos que são próprios de um Congresso Nacional, tem que ser consultado ao Supremo. O Supremo estabeleceu o rito do impeachment. No entanto, não analisou o mérito do impeachment. Não, mas ao estabelecer ritos, ele determinou o que o Congresso deveria fazer dentro de suas atribuições. Ele tutela o Congresso. Se o Congresso não tem competência, alguém ocupa esse lugar. Isso foi feito pelo Supremo. E eu acho que muitas vezes o Supremo, quando demandado, não deveria dar resposta. Simplesmente diz, este assunto não faz parte das atribuições do Judiciário. Por outro lado, o Judiciário, como um todo, cresceu imensamente. E a Operação Lava Jato é um exemplo disso. Jamais nós pensaríamos que uma investigação criminal no Brasil tivesse o porte da Operação Lava Jato. Quem de nós conceberia que um político, ex-governador, por exemplo, estivesse preso, empresários, também cumprindo pena, e condenados. Uma investigação rigorosa. Este é algo que o Brasil, a partir desse momento, deveria repensar, a sociedade inclusive, repensar as suas responsabilidades. Nós temos um país ainda engatinhando, a nossa democracia ainda não foi consolidada desde a ditadura, e nós precisamos ter sim essa responsabilidade para fazer valer inclusive os direitos da população. Aliás, a sociedade está num silêncio abissal. Pois é, desde 2016 ela caiu num silêncio. Parece que... Desde o impeachment da ex-presidente Dilma ela caiu num silêncio. Parece que houve um cansaço social, houve um constrangimento, uma maneira de não ver realizados os seus anseios. Houve muito, sim, desses movimentos sociais, houve muitos daqueles que queriam o impeachment da presidente Dilma. E eu não sou petista e não sou antipetista, eu quero dizer que nesse momento parece que aqueles que fizeram aqueles movimentos pela melhora do Brasil estão constrangidos respeitosamente de voltarem às ruas. Por quê? Porque votaram em alguém também ou quer dizer, ajudaram a colocar lá alguém também acusado de corrupção. Porque tentaram resolver desta maneira e o que veio foi exatamente o inverso e mais, com muitas consequências piores. é possível ter um presidente no exercício do mandato sendo denunciado duas vezes pela Procuradoria-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. Mesmo que o Congresso, no uso das suas prerrogativas, e aí o Congresso usa, não tenha autorizado o processamento da denúncia. o senhor acha que a eleição deste ano vai ser capaz de alguma forma de apontar uma solução ou apontar um caminho para esse enfraquecimento institucional, para esses riscos que se apresentam? Olha, o momento é propício, não sei se vai se realizar. É preciso que haja uma renovação do Congresso Nacional, uma renovação mesmo. Não acredito em candidatos à presidência da República que tem um caráter eminentemente pessoal ou de uma pessoa tentar conduzir o país da maneira como conduz, isso é impossível. A reforma política, não é possível que nós tenhamos trinta e tantos partidos e para se governar como o atual governo, precisa barganhar com o Congresso para ter um mínimo de apoio. E isso vai continuar, não é, professor? Tudo indica. A reforma que foi aprovada é uma reforma muito tímida, muito gradual. Tudo indica, mas agora talvez se possa ter isso sim um melhor controle. A sociedade está mais vigilante apesar de silenciosa e algumas políticas públicas tendem a se concretizar. Não me refiro à reforma da Previdência porque a reforma da Previdência para mim deveria ter uma ampla auditoria dos custos e benefícios e contribuições, ver quanto, quanta desoneração de débitos previdenciários foram as indústrias, comércio, empregador foi aquinhoado, enfim, termos uma situação real para que cheguemos a uma reforma da Previdência, se for o caso, justa, que não se atribua ao funcionário público ou às classes tidas como mais favorecidas o caos que está na Previdência que evidentemente é impagável, mas não a custa também de toda uma sociedade. Esta eleição será uma eleição judicializada e quais as consequências disso no processo eleitoral, desse papel de novo central da justiça? já está sendo judicializada. O Tribunal Superior Eleitoral recentemente, agora há três dias, emitiu uma resolução permitindo o financiamento individual do candidato. Ele mesmo se financiando com o total daquilo que é permitido. Essa matéria já está sendo questionada por alguns partidos no TSE, no Supremo. Houve uma série de idas e vindas na edição da lei. Ela foi vetada, o veto foi, o veto caiu. É aquilo, né? Que o Congresso não consegue resolver e aí passa para o Supremo. E agora o Tribunal Superior Eleitoral, de maneira, para mim, errônea, não precipitada, porque tem que ter um prazo de um ano para que sejam modificadas as regras eleitorais. Então, já estamos vendo uma judicialização neste momento da política e das eleições. Caso do presidente Lula. Ele está inelegível? Vamos tentar deixar isso claro para o telespectador. Ministro, ele está inelegível ou estará inelegível até outubro? Somente quem vai decidir determinar se é elegível ou inelegível, ele e qualquer candidato é com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. No momento próprio e no modo adequado que é o registro de candidaturas e eventuais impugnações ao registro. Ou seja, a partir do dia 15 de agosto, que é o prazo limite para registrar a candidatura e a partir daí o TSE tem que examinar a questão. Hoje Lula é elegível por quê? Primeiro, tem dois aspectos, tem o aspecto da condenação penal e tem o aspecto da lei da ficha limpa que é uma consequência da condenação penal. É como se fossem dois processos que corressem paralelamente, né? Paralelamente, mas ambos os efeitos de um pseudo-ato ilícito cometido. Mas veja bem, o Tribunal ainda não decidiu no último julgamento com os embargos de declaração. Esses embargos de declaração com a decisão definitiva em tese e pelo que resolveu o Tribunal poderia sim não só emitir o mandado de prisão como suspender os direitos políticos do ex-presidente. que, no entanto, com a própria Constituição, quando se refere à suspensão de direitos políticos, essa suspensão é uma decorrência da condenação criminal, não é a própria condenação. Por exemplo, é aplicada uma pena de prisão, não quer dizer que imediatamente isso ocorrete uma suspensão de direitos políticos, que pela Constituição só se vai se dar com o trânsito em julgado do processo da ação. Consequentemente, a ineligibilidade é, sim, uma perda da função pública. Votar ou não votar, não ser votado, filiação partidária, etc, etc. Do outro lado, temos a ficha limpa, a lei da ficha limpa que expressa que uma condenação em segundo grau ou por um colegiado e não importa, não precisa ser direito penal, pode ser uma ação de improbidade administrativa, acarrete a ineligibilidade para o candidato. Mas a própria lei, que parece uma contradição no seu artigo 26, prevê expressamente que os efeitos da condenação por improbidade administrativa poderão ser suspensos por tribunal superior competente para examinar o mérito da questão desde que se obtenha uma medida suspensiva da condenação através de uma medida cautelar. Ou seja, traduzindo em miúdos, monocraticamente, um juiz do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal pode decidir por própria conta suspender a condenação do ex-presidente Lula. Dizer, olha, isso não vale, essa decisão do TRF4 é nula e ele pode ser candidato. Não, ele não vai, se for uma decisão monocrática, ele não vai dizer que é nula, ele vai dizer que há elementos suficientes para suspender provisoriamente a condenação até que o mérito seja examinado pelo tribunal. E isso pode ser suficiente para que ele concorra à eleição e seja eleito. Totalmente. E aí isso vai ser revisto num segundo momento com ele eleito, o que tornaria as coisas muito mais difíceis. tem o processo de registro de candidatura com todas as impugnações possíveis de outros candidatos, de outros partidos, do Ministério Público Eleitoral. Ultrapassada, se for ultrapassada essa barreira do registro, ainda há, é possível fazer a campanha ser candidato e nesse meio tempo o Tribunal Eleitoral não dar a diplomação pelos mesmos motivos anteriores ao registro e pode acontecer sim, porque nós estamos falando de uma tese, isso é difícil de dizer, às vezes eu me exponho muito em dizendo, é possível que seja eleito e seja diplomado e com o seu anteentimento atual do Supremo. o Presidente da República só pode responder por atos praticados no exercício da função e teríamos o quê? Um presidente nessas condições, com essas dificuldades, terminando o mandato. Esta é a realidade brasileira, primeiro, nessa simbiose de legislação. Vários tribunais com várias competências, egos inflamados e claro que uma influência política de qualquer setor muito grande. O que torna o cenário muito mais confuso. Para o senhor, o que é mais provável que aconteça? Diante de todas essas possibilidades que o senhor colocou e que a gente examinou, o que é mais provável que aconteça? Que o ex-presidente seja preso, que ele possa ou não concorrer? Primeiro, Amanda, eu não acredito na prisão do ex-presidente Lula, tanto juridicamente quanto politicamente. quanto a esse efeito, não me parece que o tribunal superior que vai examinar a questão não encontre alguma solução em relação a suspender os efeitos da condenação. O tribunal de Porto Alegre, qualquer tribunal, pode, não deve, pode, como efeito provisório da condenação, determinar a execução provisória da pena. Agora, quando o Supremo diz poderá, é uma condição, não é uma imposição. Mas o senhor acha que tem algum ministro disposto a ir contra a opinião pública ou pelo menos a maior parte da opinião pública que talvez conte mais, que esteja presente nos jornais ou na grande imprensa e evitar a prisão do ex-presidente Lula? Não tenho a menor dúvida que sim. Esses ministros já estão em evidência em outros setores e em outras decisões. É aquilo que eu disse, o ministro Supremo hoje é o todo poderoso. não há nada acima do Supremo. Uma medida, uma suspensão de condenação cautelarmente é perfeitamente possível. Mas no STJ ou no STF? Onde é mais provável? É mais provável no Supremo Tribunal Federal. Mas aí o juiz poderia agir monocraticamente ou seria análise de uma das turmas ou mesmo do pleno? Pode a legislação, o regimento permite que seja monocraticamente e nada impede que o relator o ministro se sentindo desconfortável de dar uma decisão forçada, leve ao colegiado competente. Não é essa a postura do ministro Edson Fachin? Porque agora, mesmo nesse caso do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, ele negou, disse que o STJ não tinha analisado o mérito, então ele não quis entrar nessa questão de mérito e passou para o pleno do STF reexaminar essa questão da condenação após segunda instância. não fica claro que dificilmente o ministro Fachin daria uma liminar favorável ao ex-presidente Lula? Até porque ele tem concordado, ele é o relator da Lava Jato, ele tem concordado com os tribunais inferiores. Olha, a Lava Jato tem obtido a concordância de todos os tribunais, inclusive do Supremo Tribunal, em matérias novas e de difíceis interpretações. Delação premiada, como funciona, tudo isso é legislação nova no Brasil, que não teve, digamos, o anteparo da discussão judicial anterior. Está sendo aplicada agora, né? Está sendo aplicada não só agora. Elas foram, tanto a delação premiada quanto a lei anticorrupção que pune as empresas por atos ilícitos, elas foram editadas para vigir para o futuro, para o Brasil inteiro, mas tiveram a grande dificuldade de começarem a entrar em vigor exatamente no calor dos acontecimentos da Lava Jato. Então, se interpretam esses institutos, essa legislação à luz da Lava Jato, quando não deveria ser assim. Quando o ministro Fux assumiu a presidência do TSE, ele disse que a justiça eleitoral será irredutível na aplicação da ficha limpa e que o candidato ficha suja está automaticamente irregistrável, foi o termo que ele usou. Ele está correto? É uma interpretação correta da lei? Essa é uma opinião isolada de um membro do tribunal, mesmo que seja seu presidente. Quem vai decidir e tem que decidir dentro da lei e da Constituição é o tribunal eleitoral. E nem o superior tribunal eleitoral como um todo pode dizer antecipadamente o tribunal vai agir assim e assado, porque várias questões terão que ser examinadas, inclusive matérias perante o Supremo Tribunal Federal, que ao fim e ao cabo dará a palavra final em caso dessa divergência continuar existindo. Ou seja, o ministro Fux está equivocado nessa matéria, ao se posicionar dessa forma. Completamente equivocado. Então, o judiciário nesse aspecto ele peca. E o ministro Fux para mim, meu amigo pessoal desde o STJ, acho que ele se excedeu, foi prematuro em emitir uma opinião que pode não ser a opinião do próprio tribunal. Então, só para a gente resumir, ministro, e chamar um rápido intervalo. Então, o senhor acha que há chance, sim, do presidente Lula não ser preso e de poder ser candidato? A seu ver, esse é o cenário mais provável ou não dá para dizer isso? Probabilidade nesse momento é muito difícil. Em tese, sim. Em tese, sim. Eu, particularmente, não acredito em prisão do presidente Lula. Agora, não discardo. acho viável que seja considerado inelegível dentro das condições atuais. Mas eu estou falando em tese com aquilo que a lei permite, que o direito permite, que o julgador pode emitir sua decisão, o presidente Lula poderá, sim, concorrer e pode ser eleito, inclusive. Ministro Gilson Dippe, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do TRF da Quarta Região, passou por tudo, né? Ministro, aliás, o senhor conhece muito bem todos eles, né? Os três desembargadores do TRF4, o Gebraneto, o Vitor Laus, o Leandro Paulson, acho que o Vitor Laus menos, né? O próprio Sérgio Moro, que é juiz de primeira instância. A gente falou bastante sobre o ex-presidente Lula nesse primeiro bloco do programa, do A Notícia. Ministro, eu queria saber o que o senhor acha da condenação em si do ex-presidente Lula. foi baseada em provas consistentes, robustas, ou foi baseada em provas frágeis? Eu já amei, Amanda. Eles são, todos eles, juízes extremamente competentes, juízes sérios. E apreciaram a prova através do seu livre convencimento. Mas, pelo que eu li, na decisão que condenou o presidente Lula, não há prova direta. Por exemplo, eu tenho usado essa metáfora, não tinha uma mala ou malas com 51 milhões na frente. Não é a mala do Rocha Loures, que você sai carregando pela rua. É uma fotografia do ex-presidente visitando um apartamento. Isso é suficiente para condenar? Não. Eu acho o seguinte, que há provas indiretas e há provas indiciárias. Essas provas, não há prova direta. Essas provas indiretas indiciárias podem sim formar o livre convencimento do juiz para aquela decisão. Mas podem também essas mesmas provas com a mesma liberdade do livre convencimento do juiz serem apreciadas de outra maneira e absolvido o presidente Lula. Eu não teria dificuldade nenhuma se me fosse imposto o encargo em rebater todos os argumentos apresentados de um lado contra o outro. Agora é interessante porque parece que todo mundo já sabia de antemão como esses julgadores, como esses desembargadores julgariam, que eles condenariam o ex-presidente Lula. Isso não mostra uma pressão, uma antecipação da condenação? Veja, minha irmã... porque todo mundo sabia que o presidente Lula ia ser condenado. Tem alguns aspectos que devem ser considerados. O tribunal da quarta região sempre deu o respaldo necessário ao juiz Sérgio Moro. Aliás, o próprio Supremo, meu querido amigo Teoriza Vaz, que homologou, por exemplo, delações premiadas que eu acho que não poderia homologar em face da lei. o tribunal confirmou 94 das decisões do juiz Sérgio Moro. Não seria agora com o condenado Luiz Inácio Lula da Silva que o tribunal iria desautorizar os juízes de primeiro grau. Mas isso parece um argumento falho, né? Um argumento quase que esquisito quando se trata de fazer justiça, não? Mas eu não eu acho que eles... Porque no caso do tesoureiro, do João Vacari, essa pena, essa condenação foi revista pelo tribunal em duas ocasiões? Foi revista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, podem ter sim e devem ter decidido por convicção. O que me chama atenção e não há nada de errado nisso é, primeiro, os votos foram convergentes. É claro que três desembargadores têm até obrigação de conversarem entre si e apararem em algumas arestas, como se fazia no STJ, como se faz... Antes do julgamento, Antes do julgamento. Todo mundo sabe como o outro vai votar. Mas essa unanimidade, não só na condenação, mas na elevação da pena... Exatamente a mesma pena. Exatamente a mesma. E essa elevação, ela, primeiro, essa elevação impossibilita a prescrição. ou seja, a extinção do processo pela idade que é aplicada pela metade, tendo em vista que Lula tem mais de 70 anos. E, segundo, ela, com esse aumento, com essa uniformidade de penas, ela não admite a... Os embargos infringentes. Não, e mais a prisão do domiciliar. O início do cumprimento da pena deve ser em regime fechado. Mas o que é isso? Uma condenação sob medida? Não sei se foi sob medida, mas que houve um consenso... Por esse raciocínio? Que houve um consenso entre os três julgadores, houve. Agora, não se pontuizam... Mas um consenso para prejudicar, né? Um consenso com endereço ou com propósito certo. Bom, o julgamento foi, digamos, mantendo a condenação e aumentando a pena. Tem a chance dessa decisão ser reformada nos tribunais superiores? O senhor acha que o STJ ou o STF... Aí não só em caráter liminar, o senhor acha que uma turma ou pleno desses tribunais pode rever a elementos que... fundamentos que podem ser vistos? Os recursos para os tribunais superiores são uma espécie de funil. Há uma série de requisitos para que eles possam ser examinados. Por exemplo, matéria de prova e matéria de fato não podem ser reexaminados. Ou seja, os fatos e as provas são aqueles que já existem no processo. São as questões de direito, né? Se houve uma unidade... Exato. O que o tribunal pode dizer? Olha, o STJ, por exemplo, não houve aqui a devida aplicação da lei federal. Ou essa decisão, ou essa contagem de pena, ela não está de acordo com os precedentes do STJ. Ou houve algum constrangimento à defesa, por exemplo. Ou houve algum constrangimento à defesa, ou houve uma unidade. Então, é possível. No Supremo, as mesmas dificuldades, mas aí com o exame de matéria constitucional. Ou seja, a prova, os fatos já existentes poderão ser reavaliados, aqueles mesmos que o condenaram. e nessa reavaliação poderá sim haver uma reforma. O Supremo deve reexaminar a questão da prisão após a segunda instância, especialmente agora que o ministro Edson Fachin enviou ao pleno do Supremo esse habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula? Bem, eu tenho uma posição muito clara. O Supremo não poderia ter decidido numa interpretação liberal da Constituição e liberal no sentido de ultrapassar aquilo que é plausível dentro da interpretação de uma Constituição. A presunção de inocência está expressa no artigo 15. E é uma cláusula pétrea, ela não pode ser modificada. É uma cláusula pétrea para uns, para outros, nem tanto, mas é uma disposição constitucional. Essa modificação, se possível, teria que ser feito pelo Congresso Nacional através de uma emenda constitucional, de um projeto de emenda constitucional, de uma PEC. O único poder deliberativo em relação à mudança constitucional é o próprio constituinte derivado, no caso do Congresso Nacional. Olha os poderes se misturando e avançando sobre as atribuições do outro. Acho que o Supremo, tanto que as decisões têm sido apertadas e parece que há modificações de lado. Sob esse prisma, eu acharia, sim, que o Supremo devesse rever a sua posição, mantendo a linha da Constituição exatamente como ela está expressa. A presidente Carmen Lúcia diz que seria pequenar o Tribunal rever essa decisão agora, depois da condenação do Lula. Mas veja bem, o Supremo Tribunal Federal, seguidamente, reaprecia decisões tomadas até há algum tempo. Seguidamente, vem se apequenando? Se for esse o termo que se possa aplicar numa reapreciação, você pode colocar. Eu não acredito que seja se apequenar. Modificar, manter uma segurança jurídica, é óbvio que é necessário. Mas modificar decisões que possam ser consideradas incorretas, tranquilamente. E mais, tem três ou quatro ministros que nunca em liminares, em habeas corpus, atenderam a determinação do pleno do Supremo Tribunal quanto a essa questão da execução provisória da pena. Celso de Mello, Marco Aurélio, Lewandowski. Que são contra a prisão após segunda instância. Eles estão se apequenando perante o tribunal, o tribunal está se apequenando ou eles não fazem parte de um tribunal. É preciso, sim, que haja uma reavaliação e não acredito, não acredito que se houver a reavaliação, esta, essa, esse consenso ou essa manifestação sobre a presunção de inocência vai persistir como hoje está. mas novamente será um placar apertado, porque pelo que a gente sabe das novas posições ou das mudanças de posição, o ministro Alexandre de Moraes se expressou outro dia acerca da prisão, do cumprimento de prisão do deputado João Rodrigues, ele já se manifestou favoravelmente à prisão após segunda instância, a gente sabe que o ministro Gilmar Mendes que votou pela prisão após segunda instância tem intenção de mudar de lado, a ministra Rosa Weber parece que é incógnita, talvez seria a fiel da balança nessa nova decisão. consenso dificilmente haverá. Se for para modificar a decisão anterior, acho que vai ser por uma margem de votos menos apertada do que a atual. Segundo, nada impede que o Supremo Tribunal numa decisão dessa importância que diz respeito ao direito à vida, à liberdade, o direito de ir e vir, não possa chegar a um consenso sobre uma interpretação uniforme da Constituição. Ninguém vai se apequenar. Eu não gosto muito de dizer ou de falar quando ministros antecipam os votos ou quando se faz de alguma elucubração de que votará de tal ou qual maneira. Claro que nós temos os votos já proferidos que dão um indicativo do que possa ser, mas o Supremo deve, sim, reexaminar essa matéria. A gente voltando àquela sua primeira frase inicial, que eu acho que é muito elucidativa, a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa questão, o senhor falou que a gente vive num limbo jurídico e isso é causado em grande parte pelo Supremo Tribunal Federal. Queria que o senhor explicasse melhor e a gente aprofundasse melhor essa questão. O senhor falou nas decisões monocráticas, nessas 11 ilhas. Bom, primeiro essa decisão que nós acabamos de conversar, de dialogar sobre a presunção de inocência e a execução provisória da pena. Este é uma questão que certamente já está causando digamos, polêmicas em todo o Brasil. As decisões monocráticas, as decisões individuais tomadas em detrimento do colegiado. Tribunal é colegiado. Tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal proliferam as decisões monocráticas. Às vezes em matéria de mérito e que não seriam essas decisões não seriam aquelas adequadas para resolver a questão. Então, esse fator de um juiz poder decidir inclusive quanto ao mérito invocando precedentes e antecedentes isso dificulta inclusive o devido processo legal e ampla defesa. E traz uma insegurança jurídica muito grande, né? Exatamente. Porque a gente nunca sabe o que esperar. E no caso do Supremo Tribunal Federal todos eles eu convivi e são meus amigos. Inclusive a presidência de Carmem Lúcia que era presidente do TSE quando eu lá estava. Mas parece que eles não se entendem. Como é que o senhor tem visto a presidência da ministra Carmem Lúcia? Porque todo mundo depositava muita expectativa principalmente depois daquele discurso tão bonito de posse dela quase dois anos. Como é que o senhor tem visto a presidência dela? Eu esperava uma presidência muito mais eficiente muito mais convicta muito mais abrangente. A ministra Carmem Lúcia tem esse temperamento. pelo que eu conheço a dela não é uma pessoa de delegar atribuições delegar por poderes. Mas o que me preocupou muito no caso da ministra Carmem Lúcia foi a indecisão que é quase consensual naquele voto desempate que afetaria medidas O Aécio Neves O Aécio Neves A ter diversação daquele momento eu acho que talvez dê o tom de toda a presidência dela Exatamente E aí também de certa forma há um certo um certo equilíbrio a ser tentado para que não não haja mais esse tipo de digamos de decisão que seja que não convençam o mundo jurídico e a opinião pública E parece que naquele momento satisfez a classe política e satisfez o Congresso Nacional porque era exatamente aquilo que eles queriam da última palavra no caso do senador Aécio Neves Mas ao mesmo tempo no seu voto ela disse que iria acompanhar o ministro Fachin fez um discurso contra a corrupção a favor da ética etc, etc e depois alertada alertada para as consequências do voto é que ela deu uma guinada ou seja foi um ponto fora da curva no contexto do seu voto E depois nas decisões subsequentes parece que ela deu uma nova guinada no sentido de satisfazer a opinião pública por exemplo a gente tem um caso recente que é essa novela da posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho e a última foi a decisão da ministra Carmen Lúcia ela suspendeu a decisão do STJ se não me engano foi o ministro Humberto Martins e aí agora depois de duas três semanas daquela decisão parada no gabinete dela à espera de uma declaração de um posicionamento dela ela diz que a competência não é do STJ para decidir é do STF como é que o senhor vê esse embrólio é da justiça ou é do poder executivo o poder de decisão poder de nomear ministros é do do executivo e por que que isso ganhou é do executivo esse executivo é um executivo fraco desacreditado tanta coisa apareceu que esse governo deveria simplesmente desistir da indicação era atribuição exclusiva era o judiciário se miscuiu se miscuiu mas era para ter uma solução institucional porque foram vários os fatos que vieram à tona era a hora de um presidente com poder com personalidade dizer nesse momento é melhor para o país que seja indicado outro nome auxílio moradia é uma questão difícil espinhosa para o poder judiciário saíram várias reportagens falando de juízes de todas as instâncias que tem apartamento próprio e no entanto contam com cerca de 4.300 reais do auxílio moradia que é pago com o dinheiro do contribuinte essa questão é outra que deve ser revista agora pelo Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Fux decidiu isso liminarmente em 2014 ou seja quatro anos depois o pleno do tribunal vai julgar essa questão o senhor acha que é viável manter o auxílio moradia um direito ou não? eu participei no Conselho do Justiça Federal na elaboração da decisão do auxílio moradia talvez hoje eu não votasse dessa maneira mas o que ficou estipulado foi que auxílio moradia era destinado tão somente àquele juiz que exercesse numa respectiva comarca numa respectiva sessão judiciária ou vara federal que não tivesse imóvel próprio naquele lugar que não é a cidade dele né? que não é a cidade dele até por exemplo se discutiu aqui e a minha sugestão era que ficasse para os tribunais regionais examinarem por exemplo sou juiz em Osasco tenho apartamento em São Paulo faço juiz ao auxílio moradia? mas depois isso ganhou uma outra interpretação pelo ministro Luiz Fux que estendeu esse auxílio moradia a toda a magistratura exatamente e também ficou muito claro naquela decisão que nós tomamos que o CNJ encampou que não poderia haver dois auxílios moradias para cônjuges ambos que é o caso do juiz Marcelo Bretas num determinado que é casado com uma juiz e os dois ganham auxílio moradia e mais e como é que o juiz Marcelo Bretas merece todo o respeito como é que ele conseguiu essa benesse com outro amigo juiz que não está nem que foi requerido exatamente não está nem na decisão do ministro Fux conseguiu com o juiz colega seu de uma das varas federais do Rio de Janeiro acontece que o ministro Fux não poderia ficar tanto tempo como a liminar que é polêmica que é difícil mas isso não desmoraliza o judiciário ministro porque o próprio juiz Sérgio Moro quando perguntado sobre auxílio moradia que ele também recebe apesar de ter apartamento em Curitiba diz que aquilo é um complemento salarial quer dizer esse argumento é um argumento válido para quando a gente pensa que a magistratura e juízes estão basicamente no topo do funcionalismo público a declaração do juiz Sérgio Moro foi extremamente infeliz apesar de ser verdadeira essas formas todas de auxílios indenizatórios elas vieram sim para manter um certo padrão remuneratório certamente o Supremo Tribunal Federal ele vai decidir mantendo o auxílio moradia possivelmente mas não nas condições que estão sendo utilizadas hoje ou talvez restringir possivelmente ou talvez ele vai extinguir o auxílio moradia que fará com isso que várias outras verbas questionáveis pagam-se por inúmeros tribunais e auxílios moradias e verbas indenizatórias não é prerrogativo do judiciário do executivo do legislativo etc etc são as regalias dos privilégios então o Supremo vai ter que no momento difícil vai ter que impor digamos uma palavra para os juízes contra as associações de classe se for o caso tanto federal como estadual como do trabalho ministro como é que o senhor vê esse embrolho em torno do posicionamento público do diretor-geral da Polícia Federal Fernando Segovia sobre o provável arquivamento ele diz que não existem provas contra o presidente Temer e que esse esse inquérito seria provavelmente arquivado ele está se referindo àquela investigação sobre um possível envolvimento do presidente Temer no caso dos portos numa medida provisória num decreto que beneficiaria lá uma empresa desse setor a Rodrimar é sustentável mantê-lo no cargo? o senhor Segovia é um delegado extremamente competente e experiente agora não poderia escorregar numa banana dessas antecipando ou indicando uma antecipação num processo num inquérito que diz respeito ao presidente da república que está sendo processado e presidido por um colega seu de igual escalão um delegado da polícia federal que preside o inquérito o inquérito que tem a presidência mais ampla do judiciário e no caso é do supremo tribunal do ministro parroso e que não foi submetida ainda e não se sabe qual é a posição do ministério público da procuradoria da república em função de uma eventual possível pedido de arquivamento pode o tribunal não a procuradoria não atender isso e é possível mantê-lo no cargo diante disso ou o senhor acha que cada vez mais é um desgaste é um desgaste infelizmente é um desgaste dentro da própria classe as manifestações de associações de classe entre os quais muitos deles eu conheço a reação foi muito grande e a reação foi justa e há tempo ainda do diretor geral não basta se retratar mas demonstrar por atitudes que exerce realmente a liderança e a chefia da polícia federal por exemplo não pode ter um delegado da polícia federal ter duas audiências fora da agenda com o presidente da república está sendo investigado sem a presença eu não posso dizer que seja sem o conhecimento no ministro da justiça que é o seu superior ele é subordinado então veja a situação ficou muito ruim para todos inclusive para o presidente temer ministro a gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista eu queria falar um pouquinho mais sobre lava jato quais são os benefícios e como se de alguma forma a operação prejudica o país também ou cometeu excessos não, nós temos que ver a lava jato como um marco divisório digamos do combate da apuração da corrupção no Brasil principalmente entre o setor privado e o setor público quanto a isso é inquestionável ela é tão ou mais importante que a operação mãos limpas que foi realizada na Itália há décadas atrás ela deixou sim algumas dúvidas que pairam ainda inclusive no Supremo Tribunal Federal por exemplo o excesso de prisões provisórias ou temporárias prisão provisória é aquela que tem aqueles requisitos enumerados no código de processo penal perturbação da ordem pública econômica influência no desenrolar da investigação perigo de fuga etc etc não pode ser uma prisão provisória que depois venha como aconteceu em inúmeros casos eu não posso dizer que seja uma consequência de outro surgirem uma delação premiada que no dia seguinte faz com que este preso provisório que perturbava a ordem pública em investigação criminal de repente seja um colaborador da justiça em segundo lugar o que acho é que nós temos que dar uma solução sim para a delação premiada não pode ser o primeiro meio de investigação apesar que ela tem que ser corroborada por outros meios de informação mas muitas vezes as investigações na Lava Jato começaram com base tão somente numa delação premiada que é um meio de defesa do delator e ele tem todo o direito de dizer o que bem entender o senhor acha que a Lava Jato corre o risco de não promover a justiça para todo mundo não porque não queira mas porque talvez seja impossibilitada com foro privilegiado porque a gente vê até empresários muito ricos que já ficaram um tempo na cadeia ou que estão presos políticos sem foro privilegiado presos ou condenados como o ex-presidente Lula e aí a gente vê essa outra classe de cidadãos uma classe com foro privilegiado e esses pouquíssimos se tornaram réus ninguém foi julgado ainda pelo Supremo Tribunal Federal há risco de injustiça nesse sentido Amanda veja a contradição nós estamos aqui falando que julgar ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal é sinônimo de injustiça e de impunidade e de privilégio veja até onde nós chegamos ser julgado pela Suprema Corte caracteriza impunidade é o que todos dizem é claro que tribunal nenhum muito menos o Supremo foi feito foi concebido para realizar uma investigação criminal ouvir testemunhas procurar provas etc nós precisamos restringir o foro privilegiado não porque o Supremo não julga porque o Supremo não tem condições de investigar materialmente acho que ficaria o foro privilegiado tão somente para Presidente da República Presidente da Câmara do Senado e membros do Supremo que não tem quem os julgue mas isso claro dá uma desigualdade muito grande mas sobre as injustiças eu quero chegar um pouquinho mais na delação premiada por exemplo dos irmãos Batista era possível uma delação premiada ser tão premiada como fez a Procuradoria Geral da República dando eles imunidade total eu tenho um raciocínio primeiro não poderia dar imunidade por quê? porque o Ministério Público tem a obrigação constitucional de promover a ação penal pública assim que tomar conhecimento de um delito grave tomou conhecimento porque o próprio delator confessou o crime grave consequentemente ele não poderia dar imunidade total poderia sim requerer ao juiz porque a eficácia da delação vai se dar apenas com a sentença final que fossem dados algumas veneces mas a imunidade total não poderia mas pode me afirmar o Ministro Fachin homologou a delação exatamente isso que eu falei foi homologado e depois foi a julgamento não mérito ao pleno a homologação tem sido muito controversa porque ninguém tem experiência disso e ela é perfrutória mas digamos que o Ministro Fachin não homologasse a delação se olha essa cláusula de imunidade eu não aceito ele poderia obrigar o Ministério Público a promover a ação penal não porque o dono da ação penal no Brasil é o Ministério Público veja então que nós estamos caminhando nós não temos essa experiência a Lava Jato está deixando não só os benefícios mas está deixando todas as contradições digamos as fraquezas como se as vísceras estivessem expostas exatamente inclusive digamos a falta de experiência do próprio judiciário e dos outros órgãos de investigação de tratar com crimes complexos e mais com crimes que trazem a opinião pública para o centro do debate ministro infelizmente nosso tempo acabou porque dá para conversar com o senhor por mais uma hora porque essas questões suscitam o debate são muito interessantes mas vamos para o nosso pinga-fogo foram privilegiados inaceitável descriminalização da maconha sim para o pequeno usuário redução da maioridade penal não flexibilização do estatuto do desarmamento também não Sérgio Moro grande juiz competente lúcido e que desempenhou com crítica ou sem críticas um grande papel no judiciário brasileiro Rodrigo Janot começou bem chefiando a procuradoria geral da república e depois parece que perdeu um pouco o rumo teve altos e baixos terminou com baixos Raquel Dodge temperamento diferente experiente na área penal mas dentro das suas características ainda se espera o que vai se fazer e o que ela propõe agora ou propôs há pouco tempo revisão da lei da anistia extraordinário a lei de anistia já deveria ter sido revisado acho que foi uma iniciativa muito inteligente e veja bem em crimes que são imprescritíveis que são crimes permanentes Gilmar Mendes é um ministro extremamente polêmico extremamente inteligente talvez seja ou é o maior constitucionalista dentro do Supremo Tribunal Federal apenas ele se expõe demais ele poderia ser mais contido nas suas decisões mas faz parte de um temperamento muito forte e de um juiz que tem personalidade Carmen Lúcia uma juíza meiga uma juíza que está acima do bem e do mal Lula foi o maior líder popular na história do Brasil cometeu erros uma série de erros tem aceitação e tem reprovação a situação atual dele vai demonstrar como ficará perante a história e Temer eu não poderia usar porque o presidente da república é uma expressão mais forte mas é inepto ministro muito obrigada por essa entrevista foi uma delícia conversar com o senhor voto sempre esclareceu muitas das nossas dúvidas e deixou outros questionamentos até porque a situação o cenário é confuso muito obrigada você que nos acompanhou até essa hora semana que vem tem mais uma ótima noite uma excelente semana e a gente se encontra na outra segunda-feira até lá tchau tchau tchau